A população de cães hoje no Brasil cresce dia após dia. Porém, nem todos aqueles que nascem conseguem donos ou lares bons. Esses cães também são chamados como cães de rua. E você sabe o triste destino desses cães? É, exatamente, eles são sacrificados. Tudo isso porque não existem mais lugares para se abrigar esses animais. Ou estão lotados, ou não tem mais condição nenhuma de abrigar mais nenhum animal. Por isso que o tema hoje é sobre uma das coisas que pode ajudar a reduzir esse aumento de animais no mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre métodos de castração, os mitos e as verdades sobre eles. Bom galera, existem três métodos de esterilização dos animais. Para as fêmeas existem ovário e esterectomia, que nada mais é do que a retirada dos dois ovários. Que foi a cirurgia que a Texas acabou de passar, faz um mês mais ou menos que ela acabou de ser castrada. Ela retirou os dois ovários dela. Para os machos existem a orquiectomia, que é a retirada dos dois testículos. E também existe a vasectomia, que igual aos humanos é interrompida a passagem dos espermatozoides. O animal ainda consegue se acasalar, porém ele se torna infértil. A castração ainda é um assunto muito polêmico para os donos dos animais. Está associada a imagem de um animal gordo, letárgico, a mutilação do animal de estimação, uma cirurgia cruel e outras coisas também. Então é necessário filtrar um pouco das informações que você recebe para saber quando e a hora certa de se castrar um animal. Uma coisa muito comum de se ouvir é que um cão castrado se torna um cão gordo. Porém isso não é verdadeiro. A castração pode sim aumentar o apetite do animal. Porém se a comida for controlada, não tem como um cão engordar. É importante lembrar também que cães castrados com menos de um ano, tem um aumento de apetite bem reduzido. A obesidade causada nos animais pode ser dita que ela não é causada pela cirurgia, e sim pelo dono, que cede as vontades do cão e acaba fornecendo tudo o que ele está pedindo. Outra afirmação que é falsa é que a castração deixa o animal letárgico, sem animação, sem nada. Isso está associado ao primeiro mito que foi falado. Bom, se depois da castração você deixar o animal chegar em um peso elevado, sim, ele vai ficar letárgico, porque ele vai faltar energia, vai faltar musculatura para o animal poder desenvolver atividades. Bom, outro mito também, não precisava nem falar, porém muita gente acha que a castração é uma cirurgia que vai mutilar o animal, que vai prejudicar a vida dele, porém não, é uma cirurgia muito simples. Hoje existem técnicas aí de cirurgia minimamente evasivas. Bom, até que você se passou pela castração aí, e depois de um dia ela já estava bem, já estava esperta, já estava querendo brincar, não sentiu dor. Lógico que isso vai muito da cirurgia, vai muito de como foi feita a cirurgia, o preparo pré-cirurgia também. Porém é uma cirurgia muito simples. Fêmeas castradas até um ano de idade aí tem um índice de câncer de mama bem reduzido. A cirurgia auxilia que o câncer não se desenvolva nas fêmeas. Bom, quem nunca ouviu que o macho castrado não tem mais interesse de fêmeas? Bom, isso também é outro inverdade. O câncer ainda apresenta o libido, apresenta a vontade de cruzar. Só que lógico, o libido vai ser muito mais reduzido do que um animal que não é castrado. Se houver a proximidade de uma fêmea no cio desse animal castrado, ele vai querer montar, ele vai montar, ele vai realizar a cópula, porém não vai ter espermatozoide, não vai ter como o animal fecundar o óvulo da fêmea. Uma outra coisa também é que deve-se castrar a fêmea antes dela ter a primeira cria, antes dela cruzar a primeira vez. Bom, isso é uma inverdade também. A Texas, por exemplo, ela cruzou, ela teve 10 filhotes em novembro, não ocorreu nenhuma frustração, ela não ficou triste de ser castrada. Pelo contrário, até um alívio para a fêmea, ela ficar mais tranquila, ficar mais calma. Bom, algumas coisas que são muito boas aí da castração do animal, é que para o macho evita a fuga, evita que o animal fique marcando território, xixi, cocô no lugar errado. Evita também a agressividade motivada pela excitação sexual do animal, evita também tumores vesticulares, evita o aumento de animais na rua, animais sem casa, evita também a perpetuação de doenças geneticamente transmissíveis, como a epilepsia, a displasia coxo-femoral, entre outras doenças aí também. Bom, já para a fêmea, também tem muitas coisas boas que a castração pode trazer. Evita-se acasalamentos indesejados, principalmente com pessoas que têm um casal de animais aí de estimação. Evita também o cancro das glândulas mamárias aí, animais com idade elevada. Evita também a piometra, que é uma infecção muito grave aí no útero das fêmeas. Evita também a gravidez psicológica, que pode acabar lá numa inflamação das mamas, ou numa infecção das mamas. Bom, evita a sil, que às vezes é muito indesejado pelos donos, que acaba sujando a casa, acaba atraindo outros animais para perto da sua casa. Também evita o grande número de animais na rua, e também evita a perpetuação aí de doenças geneticamente transmissíveis. Bom, galera, acompanha um pouquinho sobre as dicas do veterinário aí. Ele vai falar um pouquinho também sobre a parte clínica da castração. Espero que vocês gostem. E aí, galera, tudo bem? Falando hoje sobre os cuidados básicos aí após a castração, tanto do machinho quanto da fêmea. Após a cirurgia, gente, após a castração, ter os cuidados aí que todo proprietário tem que ter em casa para você evitar tanto infecções, quanto traumas, quanto ruptura de pontos após a cirurgia. Então, o médico veterinário normalmente vai passar a receita, vai ter que fazer as medicações certinhas no prazo. Isso, lógico, quem for castrar vai passar para vocês. Mas em casa tem que se atentar para fazer o animal ficar em repouso, se atentar para limpar os pontos aí com líquido antissético todos os dias, duas vezes ao dia. É interessante também sempre a gente evitar passeios, evitar um esforço desnecessário. Tudo isso visando a gente ter uma castração bem feita e sem complicações. Outra coisa importante, gente, é com relação ao mito de que a castração significa obesidade. Isso não é verdade. Sempre que a gente faz uma castração, tanto no macho quanto na fêmea, a gente vai interferir com a parte hormonal do organismo desse animal. Lógico, se o proprietário for descuidado, deixar a comida à vontade, sem controle para o animal comer, ele pode realmente engordar, não pode engordar em qualquer situação. Mas é bom dizer que a castração significa que o animal vai ficar obeso. Basta o dono ter cuidado com isso. Para finalizar, gente, uma coisa que é fundamental, sempre que a gente vai fazer qualquer cirurgia incluindo a castração, uso de colar protetor, que parece uma abajura encaixada na cabecinha do animal, ou da roupinha cirúrgica. Também com o objetivo de proteger esses pontinhos. Certo? Essa foi a dica veterinária de hoje, galera. Valeu, até a próxima. Bom, galera, respondendo a pergunta hoje da semana, eu vou responder a pergunta do Fábio Quertz, que ele perguntou aí se animais que vivem em apartamentos são infelizes e animais que têm um grande espaço para se locomover aí são felizes. Bom, vou falar para você que não. Por quê? Não é porque o animal tem espaço para sobreviver ou para poder brincar que ele é feliz. Bom, às vezes o animal não está procurando espaço, e sim está procurando a atenção do dono. Não adianta você ter um cão numa fazenda que não recebe atenção nenhuma do dono, ou ter um animal que fica preso no apartamento e recebe toda a atenção do dono, sai para passear, sai para brincar. O importante mesmo, e o que o cão espera, é que o dono esteja sempre presente, que o dono possa realizar e fazer tudo o que ele demanda. Galera, e o cão da semana hoje escolhido com mais likes aí na página, foi o Dingo, um filhotinho de Australian Cattle Dog, igual a Texas. Bom, na foto aí, ele estava com 45 dias, bem filhotinho, talvez seja por isso que ele tenha ganhado, porque as pessoas gostam de filhotinhos. Estou mentindo. O proprietário aí era o Guilherme Penido, queria parabenizar aí o Guilherme, porque ele está com um cachorro muito bonito, espero que você cuide muito bem dele, e tamo junto aí. Continua enviando as fotos, toda semana vai ser exibido um animal aqui no vídeo, e é isso aí. Bom, galera, vai ficando aí mais um Traducão, espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho sobre os mitos e as verdades da castração. Eu escolhi esse tema, porque a Texas acabou de passar por essa cirurgia, e é um negócio que tem muito o que se falar aí, tem muito o que se aprender, e tem muitos mitos aí para serem quebrados, beleza? Compartilhem esses vídeos nas redes sociais, deixem um like aí no vídeo se você gostou, deixem nos comentários as perguntas que vocês querem que sejam respondidas também, lembrando que sempre as melhores perguntas vão virar aí para o vídeo, para poder ser respondidas para a galera aí, e sanar as dúvidas aí. Não deixe de se inscrever no canal, é muito fácil, é só clicar aqui, fazer uma continha lá no YouTube, e é isso aí, até a próxima semana, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu galera, tchau, tchau. E aí